Olá! Planejamento financeiro no fim de ano. O que fazer com o 13º salário? E como aproveitar as promoções sem se endividar? Desafios e inovações da publicidade em Santa Maria. Profissionais da segunda geração de publicitários da cidade compartilham experiências no evento Ecos da Publicidade. No Minutos da Nutrição, descubra se você comete os três erros mais comuns na cozinha. Últimos dias de inscrição para o vestibular de verão 2025, mas ainda dá tempo de participar para conquistar a tão sonhada vaga no ensino superior. E se muito mais, a partir de agora, no Universo Acadêmico. Estamos nos aproximando do fim do ano. Época marcada pela expectativa do 13º salário para quem é trabalhador com carteira assinada. E também um período marcado por gastos. Tem aí os presentes de Natal, ceia de Natal, de Ano Novo, viagem de férias, matrícula escolar, IPVA e PTU. E por aí vai, né gente? Bom, para falarmos sobre como planejar as finanças da melhor maneira possível, hoje o Universo Acadêmico recebe o professor Matheus Frosa, economista e coordenador do curso de administração aqui da Universidade Prisciscana. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, Bruna. Professor, para quem é trabalhador com carteira assinada, o 13º salário pode ser pago em cota única até dia 30 de novembro ou parcelado com a primeira parcela até o dia 30 também e a segunda até o dia 20 de dezembro. É isso, né? Isso, é um incremento de renda que as pessoas acabam recebendo também. Eu costumo dizer bastante que em alguns casos é uma falsa sensação de riqueza, porque é um dinheiro extra que entra. Então, tem muitas pessoas que acabam se entusiasmando até com esse dinheiro extra que requer um certo cuidado. E aí, muita gente já recebeu a primeira parcela. Sim. E o que fazer com ela? Na verdade, quem tem conta em atraso, procurar negociar essas contas. Então, alguém deixou lá, exemplo, deixou no mês de outubro, no mês de setembro, lá não pagou o total da fatura do cartão de crédito. Então, o momento é de pagar o total desta conta. Então, quem tem um condomínio atrasado, quem tem um aluguel atrasado, quem tem que fazer uma revisão do carro que ficou de fazer, ou os pneus estão meio careca. Então, o momento desta renda extra tem que ter, alocar esse recurso por algo que ali na frente tu vai acabar precisando. Mas daí, professor, eu me pergunto que tem as tentações de novembro que é a Black Friday, né? As lojas aí com propaganda, com descontos tentadores. Como não cair nessa tentação ou como aproveitar essas promoções? Eu costumo dizer, sim, que todo o desejo, o desejo que a pessoa tem de comprar algo, ele gera um sentimento. E esse sentimento gera uma ação, e a ação, no caso, ela acaba sendo a compra. Por óbvio, se valer a pena tu pegar e comprar o ar-condicionado, ou tu ter que trocar a geladeira, que já está lá vazando água, ou ir consumindo, talvez aproveitar a Black Friday nesse sentido, que eu possa comprar bem durável, que vai ser prolongar a vida útil desse bem. Mas aquela culpa por impulso, que é a camiseta, ou que é o moletom, que está barato, que sobrou da coleção de inverno, muito cuidado com esse tipo de comportamento. Nós estamos no mês de novembro ainda, temos quatro meses de verão, e lembrando que o comércio funciona de novembro a dezembro, com a coleção de fato verão, e já em janeiro eu já estou liquidando o verão e já pensando na coleção outono e inverno. Então, o que tu puder retardar de compra nesse sentido, no vestuário, ou principalmente também na questão da bijuteria, ou no calçado, conseguir dar uma retardada, talvez é interessante. Mas é uma hora para aproveitar e fazer as compras de Natal, garantir os presentes? Na Black Friday, tu pegando uma promoção, lembrando que tem várias lojas trabalhando já com a Novembro Black, então isso vale a pena sim, tem coisas muito em conta, então tu dá aquela lembrancinha, lembrar aquela pessoa que te fez bem durante o ano de 2024, isso vale a pena. Eu costumo dizer, por mais que tu esteja endividado, com uma situação difícil, familiar, eu não posso deixar de comemorar pequenos momentos. E o Natal é o momento para isso, o Ano Novo também é o momento para isso, então eu devo reservar sim uma quantia para que eu possa também comemorar e não só sofrer uma penalização em relação ao endividamento. E professor, como que eu identifico uma boa promoção? E não caio na armadilha daqui a pouco do preço ser uma ilusão. Vamos lá, a gente pode, tem certas marcas que trabalham, vamos lá assim, o ano inteiro custou R$100,00 determinado produto e hoje está custando R$75,00, R$65,00, opa, 40% de desconto, isso vale a pena. Mas tem que tomar muito cuidado, que as lojas que venderam R$100,00 o ano inteiro, agora cobrar R$120,00 para te vender a R$80,00, ali tem muita malandragem, isso tem muita estratégia por trás disso. Então tem muita loja colocando na frente dela, Black Weekend, Novembro Black, e tem alguns itens selecionados, mas como chamarisco para te comprar aquele item e aquele item que é mais caro. Então o consumidor é refém desse tipo de tentativa. E é verão, e é calor, e é piscina, então tem os atrativos todos em volta do consumo. E daí, compra à vista ou posso parcelar? Se eu puder comprar à vista, com certeza vale a pena, com certeza vale a pena, tu elimina aquela compra, mas se tiver que parcelar um bem durável, eu acho que acaba se encaixando ainda mais na possibilidade de ser em juros. Tem muita gente que tem a tentação do limite. O que é a tentação do limite? Se eu tenho limite, eu tenho que estar gastando. Opa, muito cuidado com esse tipo de comportamento. E como que a gente se organiza para pagar? Daqui a pouco vem os impostos, rematrícula de escola. Os vantajosos, eu costumo dizer que é o IPVA. O IPVA é o imposto que é vantajoso em relação ao desconto, que realmente ele é oferido. E se eu deixar para pagar o IPVA lá no final, talvez eu não tenha dinheiro suficiente. Lembrando que no período de férias, eu volto das férias, o meu salário é menor. Então, eu também tenho dificuldade de flexibilização em relação às contas. Então, eu tenho que IPVA, vale sim a pena no IPVA, e também antecipar as compras do material escolar, que tu está eliminando uma conta que tu vai precisar por todo o decorrer de 2025. E, professor, diante do nosso atual cenário econômico, é uma boa hora para usar, de repente, o décimo terceiro para fazer algum investimento? Também uma oportunidade de fazer um financiamento no final do ano, para daqui a pouco conseguir outro carro novo? As pessoas que trabalham com esse aspecto, o carro é um caso clássico disso. Então, tem as trocas de estoque das concessionárias, os modelos hoje, eles são modelo ano 24 e modelo 25, tem modelo ano e modelo 24. Então, esses carros, com certeza, estão em promoção ou vão entrar em promoção no decorrer do mês de novembro. E também vale a pena as pessoas que se programaram para esse tipo de troca de bem. Então, mas é interessante eu já comprar o carro e já pegar o IPVA quitado, o IPVA de 2025. Em relação a investimentos? Vale, eu acho que sempre vale. A Selic está subindo, a taxa de juros está subindo, que é um investimento de segurança, o qual as pessoas têm, é investir a taxa de juros. Então, são investimentos que valem a pena nesse sentido e também não podemos descartar também essa suba do dólar para as pessoas que, eventualmente, vão investir ou vão estar vendendo os seus dólares, no caso, nesse momento. E é bom a gente sempre fazer aquele alerta também, quanto às férias, né? Que a gente recebe adiantado, depois volta, não tem mais a receber. Férias é sempre bom. O ruim é voltar das férias, que nem eu costumo dizer. Férias é excelente. A praia é muito bom. O ruim é voltar da praia. O ruim é voltar das férias. Porque tu volta da praia, tem conta para pagar, tu volta das férias e recebe menos. Então, isso requer bastante, bastante planejamento. Eu costumo dizer, recebe as férias e já antecipa as contas do mês seguinte. Exemplo, antecipa a conta do mês seguinte, antecipar a conta do colégio, que tu sabe que já tem o boleto no mês de fevereiro. Antecipar, se tem a parcela da casa, ou do cartão, do carro, para trabalhar com esse tipo de antecipação. Geralmente, num ano novo, a gente faz planos, faz metas, né, professor? Com o dinheiro, que dicas o senhor daria para quem quer fazer aí um planejamento para 2025 de uma maneira mais eficiente? Acho que o planejamento 2025, as pessoas têm que pagar as contas. Que nem eu costumo dizer, quem tem dívida, quitar as dívidas. Quem não tem, começar a poupar. São essas duas linhas de atuação. E quando eu falo começar a poupar, começa com R$100,00 e 12 meses tem R$1.200,00. Vai dar um jurinho ali, vamos colocar R$1.200,00. Vamos lá que eu vou ter lá R$1.250,00, R$50,00 de juros. Isso é interessante. E quem tem contas a pagar, trazer o 2025 para quitar e para quitar essas contas. Quanto a gente, o senhor fez um exemplo aí, quanto que a gente guarda, que seria uma boa reserva mensal? Eu digo o seguinte, poupar não é quanto que tu ganha. Poupar é hábito, está muito mais ligado ao hábito do que o valor que o autor recebe. Então eu preciso mudar esses hábitos. Então eu preciso é começar e sentir, e sentir esse desprendimento do dinheiro. É semelhante a emagrecer, é doloroso, requer tempo, custo, é dolorido, que nem eu costumo dizer, tem muita privação. Então é muito semelhante ao regime, que também é o poupar. Mas lá na frente, tu vai com certeza colher os benefícios. Sem deixar de aproveitar aí o Natal, o Natal... Sim, com certeza. Eu sempre sou advogo na corrente, as pessoas que eu tenho que aproveitar, eu tenho que comemorar principalmente as pequenas vitórias do qual eu estou tendo. Então isso vale a pena, isso é saudável, isso envolve até cidadania financeira por trás disso. Então são coisas que eu não... de hipótese alguma, que a gente costuma dizer isso, é inegociável, essas pequenas comemorações. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco mais uma vez, dando então essas orientações para as pessoas que estão aí por receber o 13º salário, sair de férias. Muito obrigada, professor. Até mais. Gente, e o curso de Publicidade e Propaganda promoveu mais uma edição do projeto Ecos da Publicidade. Profissionais da segunda geração de publicitários de Santa Maria compartilharam desafios e experiências, desde os primeiros anos das agências na cidade até as inovações que acompanham a era digital. A história ecoa no futuro. Nós estamos vivendo agora o futuro. Quando a gente fala Ecos, nós dimensionamos todos os tempos que interferem no que estamos vivendo agora. Ou seja, o início da publicidade de Santa Maria, as primeiras agências, as experiências que eles tiveram. Essas experiências fazem parte do projeto Ecos da Publicidade, que busca celebrar as origens, a evolução e a criatividade da publicidade de Santa Maria. E eu comecei a perceber a dificuldade que a gente tem em conscientizar as pessoas externas sobre o que faz um publicitário, com o que ele trabalha, qual é o valor dessa profissão. Então, na intenção de valorizar a profissão de publicitários, pensamos em fazer algo que pudesse alcançar todos que fazem parte desse mercado. A história é contada por diferentes personagens da publicidade santamariense. Os encontros são divididos em gerações, para que cada profissional possa contar como eram as experiências e o trabalho feito antigamente. É importante que as pessoas conheçam como era feito, como era válido. A gente não pode deixar de ter essa ideia de que só a partir de agora que as coisas funcionam. Assim como a Mara, a Jaqueline e o Sérgio fizeram, da segunda edição do projeto, um resgate histórico dos anos 90. Com a internet tornando-se pública entre 1994 e 1995, o setor publicitário passou por mudanças que seguem até os dias atuais. Eu sei como a gente fazia, mas hoje eu fico pensando, meu Deus, que dificuldade, tudo era muito difícil, tudo era físico, um arquivo era levar fisicamente, né? E aí a gente tem que entrar também na questão financeira e rentabilidade também, né? O retorno financeiro da atividade era muito mais difícil em função dos processos serem caríssimos. Tu tinha que ter uma equipe, tu tinha que ter secretária, tu tinha que ter motoboy. Era coisa que hoje tu já não precisa mais, né? Então eu acho que é uma coisa inimaginável para essa geração. Imagino que muitos aqui nem têm ideia de como funcionava a publicidade nessa época. E com todos esses adventos e mudanças de mídias, de tecnologias novas, enfim, a publicidade tomou um rumo e acabou ganhando uma cara totalmente nova, totalmente diferente. Isso não quer dizer que a gente não possa fazer essa troca, né? Porque é fundamental que a gente tenha essa referência das raízes para que a gente possa saber aonde a gente chegou, enfim, aonde a gente está. Foi muito importante nós, da geração de agora, ver como que funcionava a comunicação, as agências. Todo esse processo que foi o trabalho dos que tiveram aqui presente no bate-papo foi crucial para a gente, da geração de agora, ver as novas tecnologias, como funciona. Conhecer os desafios e as mudanças da publicidade ao longo dos anos foi uma curiosidade que surgiu nas disciplinas de produção de conteúdo audiovisual e experiência de marca. Com a ideia no papel, o projeto nasceu e já promete mais uma edição para 2025 com a geração dos anos 2000. Muito legal. E uma aula aberta debateu o cuidado em situações de emergência e desastres e a dimensão dos traumas coletivos. A iniciativa faz parte da disciplina eletiva de saúde mental e atenção psicossocial em emergências e desastres ministrada pelos professores Félix Guazina, Diogo Costa e Maria Luísa Pacheco. Os convidados foram o psicólogo Gabriel Robadoschi, sobrevivente do incêndio da Boate Kiss e o jornalista Marcelo Canelas, que foi responsável pelo documentário da Globoplay, Boate Kiss, a tragédia de Santa Maria. Eles falaram sobre as experiências vivenciadas no incêndio, o trauma e a importância da temática para a cidade. O objetivo da disciplina é pensar em estratégias de cuidado e gestão de pessoas durante tragédias e emergências, como também no caso das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul em maio deste ano. Agora a gente muda de assunto para falar sobre cuidados na alimentação. O Minuto da Nutrição de hoje vai falar sobre erros comuns que muita gente comete na cozinha. Será que você aí também já não caiu em alguma dessas armadilhas? Vamos ver! Três erros comuns na cozinha que podem afetar a sua saúde e da sua família. O primeiro erro, consumir frutas com casca, vegetais folhosos ou legumes cruz sem higienizar. A recomendação é utilizar uma solução de água clorada. Você pode preparar seguindo as orientações presentes em alguns tipos de água sanitária. Olhe no rótulo. Limão e vinagre são temperos que não fazem higienização de saladas. O segundo erro é descongelar as carnes e demais alimentos em temperatura ambiente ou em água corrente. Planeje e coloque o alimento para descongelar com antecedência na geladeira. Ou utilize o micro-ondas ou até mesmo diretamente na panela. O terceiro erro é deixar lanches e preparações como pizza, chispos, outro carreteiro, de uma refeição até a outra, no forninho, no micro-ondas. É muito importante colocar esses alimentos na refrigeração. As aparências, elas enganam. Um alimento, ele pode estar com ótimo aspecto, odor e aparência. Porém, pode causar diarreia, vômito e mal-estar se consumidos. São pequenos hábitos que fazem a diferença. Cuide da sua saúde. O uso de cigarros eletrônicos cresce cada vez mais entre os jovens. 70% dos usuários de vape têm entre 15 e 24 anos, segundo a Organização Pan-Americana de Saúde. Para conscientizar sobre esse tema, a Universidade Franciscana promoveu um mutirão pela saúde. Diversos cursos se reuniram para prestar atendimentos e alertar sobre os riscos do vape. Eu acho importante conscientizar quem já faz uso do cigarro eletrônico e não tem consciência do porquê. O quão prejudicial ele é, como de uma certa forma é algo novo, né? Quem faz uso do cigarro, real, tabaco, já tem consciência do que poderia ser se conscientizar da melhor forma. Quem não faz uso, já relembrar do porquê não fazer esse uso. É uma modinha da nossa época, dos adolescentes, e por onde a gente vai, a gente encontra o pessoal usando. Teste que avalia a função dos pulmões, exames bucais e técnicas ayurvédicas, como tratamento complementar para quem parou ou quer parar de fumar. O mutirão pela saúde na UFN foi um dia inteiro de atendimentos, atividades interativas e distribuição de material informativo. A curto e médio prazo pode ter danos pulmonares, como já vem acontecendo com alguns pacientes, e danos importantes com internações, com um custo muito alto para a saúde, uma coisa que poderia ser evitada, né? Muitos estão entrando na era do vape, utilizando o vape, e daí indo para o cigarro em combustão. Acaba que o pulmão, um comprometimento muito mais rápido, e aí chega numa vida adulta, 30, 35 anos, já tem que fazer acompanhamento com o pneumologista. Alguns desenvolvem câncer de pulmão, câncer de boca e esôfago. Quanto mais o paciente fuma, então quanto ele é mais exposto em quantidade e em tempo, maior é o risco dele desenvolver essa malignidade da cavidade oral, que hoje em dia é o quarto tipo de câncer mais prevalente entre os homens brasileiros. Se eu fumar um cigarro, eu queimo toda a vitamina C que eu ingeri num dia. E isso provoca um processo de envelhecimento, um processo inflamatório. Teve também roda de conversa, o uso de vape e como reduzir o consumo. Atividade que reuniu interessados no tema, junto a profissionais especializados no assunto. Foi uma roda de que também pudessem trazer depoimentos. E tivemos também depoimentos, né, de tanto com relação ao vape, quanto com relação ao tabaco. Iniciativas como essa reforçam o compromisso da instituição com a prevenção e promoção de saúde. Então a importância de esclarecer aos jovens, aos professores, aos adultos, às famílias, alertar sobre o uso, os malefícios do uso do cigarro eletrônico, é um dever. E para qualquer pessoa, porque por vezes descuidadamente se inicia. A comunidade universitária da UFN pode entrar em contato pelos e-mails psicologia.ufn.edu.br e nade.ufn.edu.br para participar de grupos de apoio e suporte no processo de abandono do vício. A ação faz parte do movimento VAPE OFF, uma campanha nacional de combate ao fumo da Fundação do Câncer e da Associação Nacional de Universidades Particulares. E, gente, agora eu tenho um recado muito importante. Estamos nos últimos dias para as inscrições do vestibular de verão 2025 da Universidade Franciscana. O prazo para a inscrição é até 11 de novembro, segunda-feira. Então, corre lá para o site da UFN e se inscreva. A prova é presencial para todos os cursos no dia 25 de novembro. Os candidatos de Medicina respondem a 50 questões de múltipla escolha e fazem uma redação. Os vestibulandos dos outros cursos escrevem uma redação. É só apontar o seu celular para esse código que está aparecendo aí na tela e acessar todos os detalhes do processo seletivo. Essa edição do Universo Acadêmico fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um ótimo final de semana. Um beijo grande. Tchau. Tchau.